Olá! Então, como é que estão? Estamos mal, não é? Aquilo é que foi uma grande final de campeonato de futebol. Aliás, eu nem me interesso por bola, mas desta vez estou particularmente interessado nisto. Comecemos. Ora, o Sr. Comissário Filipe Macedo Silva, porque isto convém chamar os bois pelos nomes, e já agora também lhe chamaram sub-comissário, mas eu acho que ele é só sub-humano. Ora, o Silva resolveu castigar à bastonada uma família que foi ao futebol. Segundo o comissário Silva e companhia, tratava-se de Jorge Sebastião Bin Laden dos Santos e família. Eu, quando vi o Silva a distribuir bordoada, sem nenhum motivo, ao pai e avô, em frente aos filhos e netos, eu percebi que, afinal, o desporto coletivo favorito desta gente não é o futebol, é o bullying. Mas, ao menos, os putos do bullying, perante as imagens, assumiram e já foram todos chamados à polícia. Já a malta que nos protege resolveu mentir. Eu não digo com todos os dentes com que o avô ficou, porque não devem ser muitos. Confesso que quando vi aquele bicho de farda a aviar a família, passou-me pela cabeça que se calhar eram todos Espírito Santo, ou então primos do Oliveira e Costa, e o polícia estava a vingar-se por nós, porque eu vi ali muito ódio que até agora não o vi com quem nos rouba. Portanto, imaginem-se o comissário Silva tem estado na manifestação de polícias. Hoje já não havia forças de autoridade. Não era pelos polícias serem uma família que ele havia de deixar de massacrar uns quantos. Diz o relatório da polícia de Guimarães que o pai terá dado uma cuspidela no Silva. Há aqui um problema que aquilo foi filmado. Portanto, eu vi as imagens, senhoras, e cuspidela no olho estão vocês a tentar dar-nos a todos. E até o próprio Silva fica mal visto, porque vamos todos ficar a pensar que ele leva uma escarreta e nem se limpa. O que leva a pensar que é melhor a azar andar de olho nele. Ah, ele tentou agredir-me com uma escarreta com hepatite B, enquanto o velho me tenta apunhalar nas costas com a pensão e o miúdo mastigou uma pastilha de boca aberta na minha direção. Epá, deixem-se de tretas, senão depois cresces o nariz e já não podem fechar a viseira do capacete. O jornal público avança ainda a notícia que o cara até Silva terá trocado o bastão normal por um diaço na agressão ao adepto. Eu penso que agora terá de vir uma adenda no relatório da polícia de Guimarães, em que vem escrito que o pai terá dito, é, grande menino, com o bastão normal. Oh, homem, nem-me com o de aço que isto está a ser filmado lá ao longe e aço no lombo ouve-se melhor. Dizem eles, e eu cito, foi num contexto de festa. Foi, sim, até estava a família toda. Tipo Natal, mas em que as famílias, em vez de receberem prendas, fazem xixi pelas pernas abaixo do terror. Agora, há aqui um parênteses e aqui vai o meu aplauso para o polícia do corpo de intervenção que tentou evitar que a criança assistisse ao pai a ser agredido no chão, abastonada. Para ser perfeita era esconder a criança e voltar para dar uma sova naquele indivíduo que cometeu um crime público à nossa frente. Provavelmente esse polícia do corpo de intervenção é pai e sabe que nenhuma criança deve ver o pai ser sovado nem por ladrões, quanto mais por polícias. E vai de novo o aplauso para ele e para todos os polícias que fazem o seu trabalho como deve ser e, infelizmente, não está todo feito porque vos falta livrar-nos destes outros que dão medo a nós e vergonha a vocês. Por hoje é tudo. Amanhã falamos do Marquês, do jornalismo que parece feito de cuspo e que pediu canhões de água no Marquês e dos cidadãos que dizem coisas como Ah, ele estava a pedi-las e, ah, isto é normal. Ou então, ah, a culpa é de quem leva os miúdos à festa do futebol. Exato. Cá estaremos se eu não for detido pelo Silva, porque ele ainda não foi suspenso e anda por aí. Até amanhã.